Música Boas pessoal, sou o Sir Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Sir Casio Joga E este jogo é qual? Este jogo chama-se The Binding, não, The Binding of Isaac Pois é pessoal, este jogo trata-se de uma personagem que a sua mãe foi, basicamente, rejeitou E passou a vida a tratá-lo mal e não sei o que E eu acho que ele neste momento está num sonho Uma coisa assim meio que limbo, né? A parte do sonho Não sei se o limbo é um sonho, mas era uma ideia que eu tinha Portanto, o Binding of Isaac é mesmo um sonho E ele está tipo numa gruta, caiu numa gruta E ele está, basicamente, sempre a chorar, basicamente, ou sempre a dizer isto Mas pronto, não faz mal Vamos lá começar enquanto eu explico aqui mais ou menos aquilo que é Aqui nós podemos escolher as personagens Neste momento eu tenho todas as personagens bloqueadas, não é? Olha, Eve Parece o Devil Devil Só temos o Isaac neste momento, portanto, vamos escolher o Isaac Olá Olá Bem Como podem ver aqui está a explicar Como é que nós temos de jogar O ASDW O WASD É para movimentar o boneco Para atacar é com as setas mesmo, para cada lado O Shift ou o E É para tirar a bomba E o Item Nós usamos com o espaço Portanto Vamos aqui nesta primeira porta Que é a porta de ganharmos alguma coisa Que é isto Escapular O que é que isto faz? Ah não, fiquei com um poder Oh my God Oh my dog Bem, vamos já para esta porta Aqui Olha, moedinhas Moedinhas Eu quero moedinhas Eu quero fogo Eu quero as minhas moedinhas Fogo eu tenho a música boeda alta, pessoal Eu não sei se estou a falar boeda alta ou estou a falar boeda abaixo Isto sempre que eu entro numa porta Fica alagado Portanto Ah Fica alagado Mas depois volta Portanto É mesmo assim Não, não Não Não, não, não Oh, uma chave Uma chave Ah, filha da mãe Filha da mãe Saltou o bué Saltou o bué Que filha da mãe Outra chave, bota Duas chaves Bora Oh, isto já é o Champion O Boss O Bossings Abriu uma porta aqui Oh Oh, não Não, pera Vamos já apagar este fogo Que este fogo costuma trazer gajos a atirar bolinhas Ah, isto é com coins Nós podemos comprar aqui coisas Bem, eu vou comprar Vou ver se consigo Não, não tenho git Oh, fogo Não tenho dinheiro Oh, fogo Isso não vale Só posso comprar bombas Já sou eu Deixa cá ver Ah, não, não posso Não posso comprar nada Não tenho dinheiro Oh Estou pobre Estou pobre Fogo Vamos ao Bosses Vamos ao Bosses Vamos ao Bosses já de uma vez Bora ao Bosses Isaac vs Pin 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 AH! NÃO! Oh! Que susto! Olá! 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 Ah! Filha da... FILHA DA... NÃO! 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 Isto vai ser bem complicado, meu ninho! Meu ninho! Isto vai ser complicado! AHHH! Não! Vais lixar! Toma! Bem feita! Só por causa das coisas! Das cócegas! Só por causa das coisas! Das cócegas! Ah! Não! O que é isto? Então isso manda-se assim também! Ah! Não! Ah! Filha da mãe! Filha da mãe! Olá! 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 Não! Ah! Ah! Toma! Acertei-te! Ah! Olá! Olá! Não! Pera! 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 Ah! Ah! Olá! Olá! Ah! Caraças! Nós temos de conseguir ganhar a boss! Olá! 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 Ah! Não! Eu não acertei! Oh! Fogo! Oh! Fogo! Ah! Não! 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 Oh! Fogo! Ok! Ah! 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 Não! 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 Oh! Fogo! Não acertei nenhuma! Ah! Não! Filha da mãe! Filha da mãe! Tomei o coração, meu! Tomei o coração! Isso não vale! Tomei o coração! Ah! Não! Não! Filha da mãe! Não! Oh! Pá! Fogo! Oh! Fogo! Replay! Vamos lá! Replay! Oh! Não era replay! Oh! Fogo! Bem! Vamos lá começar outra vez! Não faz mal! Oh! O que é isto? Ah! Não! Não! Peço desculpa! Não! Não! Desculpa! 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 Não! 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 Não queria ofender! Ah! Uf! Uf! Bem! Já temos duas bombas! Eu esqueci-me das bombas! Fui estúpido! Oh! O que é isto? Oh! Snap! Mais dez bombas! Bora! Oh! For the win! Olhem! Olhem! Olhem a minha cara pessoal! Minha cara é mesmo super bomba! Of the night! Olha! Vou tirar meio coração só para ver o que é que há aqui! O que é isto? Oh! Oh! Fogo! Isso não vale! Deixa eu cá ver! Oh! Fiche! Pills here! Pills here! Pills here! Ah! Olá! Oh! Outra! Pills here! Oh! Então mas isto só se pode apanhar uma! Isso não vale! Espera aí! Ah! Ok! Ah! Não sei para que é que serve! Mas está bem! Tears up! Uou! 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 Olha! Coins! Isto é fixe! Isto é fixe! Dá para dar coisa! Apagar o fogo! Apagar o fogo! Isto pode trazer outra coin! Não! Não tem! Não tem nada! Eu não posso fazer nada deste boneco! Portanto! Vamos perder aqui mais um coração! A tentar sair disto! Mas pronto! Faz mal! Au! Au! Eu sei! Peço desculpa! Ok! Bora para aqui! Oh! Não é para aqui! É! 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 Bora lá para baixo! Lá! Mata! 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 Ah! Filha da Mãe! Tomei coração! Italo! Preciso de vida! Urgente! Preciso de vida! Oh! Snap! Oh! Snap! Oh! Snap! Oh! Snap! zurück! Filha da moãei! Não! Não reparei na aranha! Lá vamos nós! Só mais uma! 위αι�로 ho! Agora temos três portas! Como podem ver isto é totalmente aleatório Sempre pessoal Sempre aleatório Não tem nada aqui Quer dizer, pode ter Debaixo destes cocós Pode ter coins Vamos lá ver Não, não tem nada As balas que eu mando São as minhas Como é que se chama? É? São as minhas gotas de choro De estar a chorar E não se gastam Portanto são infinitas O que é isto? PHD O que é isto? Para que é que isto serve? Oh Isto é para doenças Isto é para curar doenças Vamos por esta porta agora Ver o que é que encontramos aqui Oh Isaac vs. Rath Oh What the fuck What the fuck is going on here? What the fuck, man What the fuck What the fuck What the hell is this, man I don't believe isn't this Ah Pera 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 Eu vou-te acertar Eu vou-te matar Filha da mãe Eu vou-te matar Eu mato-te Eu vou-te destruir Não 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 Ah Filha da Filha da mãe Matou-me Não Morre meu Não morre Porra Porra Estava a ver Caraças Estava difícil Bem Já temos três bombas Ok Destruímos aqui um mini boss Ao menos isso Uh Estava difícil Pá Ok Matamos o Rath Já Aqui tinha as caganitas De coisa Vamos para aqui Oh Uma aranhinha Oh Laranhinha Oh Laranhinha Oh Laranhinha Oh Não 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 Oh O que é isto Então isto se para-se assim Ok Já está Só falta esta Só falta Pronto Já está Vamos só mais a este lado aqui Para ver o que é que podemos encontrar Se encontramos alguma coisa decente Não 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 Pronto Uma coin Ok Não tenho chave nenhuma Mas Vamos tentar o boss Bora lá tentar o boss Oh Snap Isaac versus Widow Widow Oh 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 Ah Não Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Não Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Não Peço desculpa Peço desculpa Não Peço desculpa Oh Fogo Isto vai começar A sério A sério que isto vai começar A tirar coisas assim Filha da mãe Isto não vale Isto vai pôr ovos Isto não vale Filha da Pega Não 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 Peço desculpa A sério Peço desculpa Peço desculpa Meu Anda Mata o boss Mata Mata o boss Mata Não 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 Mata 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 Toma 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 São muitas aranhas isto não vale Isto não vale Não Não Toma 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 Morre caraças Morre caraças Tens de morrer Não Não Morre 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 Consegui matar Consegui Consegui Não posso morrer com as mini aranhas Não posso morrer com as mini aranhas Tenho de desfazer esta coisa toda Não Não Carago Ok Tenho de desfazer isto porque senão vai ser lixado Ok Tenho de desfazer isto agora Perem Perem Não Ok Desfazer esta cena Ok Ah filha da Filha da mãe Ok Não que isto está a crescer Não Não vais crescer Já está Já está Conseguimos Um batom Taram Mom's lipstick Bem pessoal Por aqui fica este jogo Vocês já puderam ver que o jogo é muito bacana É muito divertido sinceramente Eu vou continuar aqui a jogar um bocadinho Eu já estive a jogar antes de De meter a gravar para ver como é que se jogava e assim O jogo é muito bacana mesmo Vocês podem comprar-lo na steam pessoal Está na steam penso que a 5 euros não sei Algo assim de género ou 7 euros Algo assim de género O jogo vale a pena É muito fixe E não sei quanto tempo é que demora A acabar o jogo Mas eu Antes de gravar joguei contra 3 bosses diferentes E agora joguei contra mais 2 ou 3 bosses diferentes Portanto é uma coisa assim muito estranha Tem muitos bosses Tem muitos mapas aleatórios Tem muita coisa assim É muito fixe pessoal Não se esqueçam de deixar um like se gostaram pessoal Não se esqueçam mesmo Que isso ajuda muito Na minha motivação A continuar a fazer vídeos destes E a fazer outros também E favorito se quiserem Que ajuda também ainda mais Comentem o que é que vocês acharam deste jogo Se já o tinham jogado Se já o tinham visto Se não conheciam etc Se inscrevam ao canal se ainda não se inscreveram Para receberem na vossa box os próximos vídeos E é isso pessoal Mais uma vez espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem E até a próxima